MÚSICA MÚSICA No primeiro jogo do Brasil aqui em Brasília, eu vim para o estádio Mané Garrincha para saber dos brasileiros e dos estrangeiros o que estão achando do Mundial de Futebol. Como é que foi para o senhor chegar aqui no estádio? Não, não, tudo tranquilo. Muito tranquilo, tranquilo. Me viemos, pegamos o ônibus que fica rodando aqui de graça e caminhamos sem transtorno. Como você gostou da organização da World Cup do Brasil aqui no Brasil? Bem, a organização da World Cup é muito boa no estádio. Sem problemas, tudo é bem organizado. Você vem ao estádio, as pessoas te acompanham, onde você tem que ir. Eles te explicam o que você tem que fazer. Sem problemas. O que eu acho da Copa, eu estou achando, acabou. Mas o dinheiro que o governo investiu aqui, ele podia investir na saúde. As manifestações verdadeiras são no dia da votação. Os próprios manifestadores vão votar no mesmo político, não vão mudar a cara dos políticos. Como você tentou fazer a organização da World Cup do Brasil? Eu sinto que a World Cup é uma organização muito boa. Nós gostamos do jogo, gostamos dos pessoas brasileiros e gostamos de estar aqui. Obrigado. 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 Obrigado.